O que que é personalizar? Eu te dou um beijo? Ah não, achei que ia personalizar o vendedor do nada Ai que burro Iiii a mina pegou o que? Rpassen Ah, mano A unha Ah, mano era uma pessoa, velho, a chique tigre Foi mal, 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 foi mal Perte errado, perte errado Amigo! 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 Eu te mostrei, eu vou estar aqui sempre! Ele vai pegar o demônio do barco. Não dá pra escovar! Vamos escovar ele! Ele se cagou inteiro! O que esse ratão aqui? Um camundongo? Vou esfolar o roedor! O que é que é isso? Vou te tapar! Toma! Vixe! Fui rolar! Vé! Eu nunca fiz essas merda! Eu não sei fazer isso aí, meu mal! Vou pular, sai esse daqui! Não dá dano! O que? Oh meu Deus! Pulado! Rulado! Holy! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Alguém apareceu! O que você está olhando? Foi mal velho! Então eu vou dar o porra! Que isso aí bro! Bom cavalo! Mete o pé! É um homem normalmente precisa trocar de roupa. E aí? Ele me respondeu! Ele me respondeu! Um acampamento! Isso que dá ler o chat velho! Enquanto eu estou dirigindo! A gente só precisa achar um! Ai! Obrigado por esse apoio! Esse carro tem seu número, Arthur! Dei na porta! Fizou com o Mario! Não dá para ler o chat enquanto dirijo! Eita! Vai se machucar! Qual é? Os dois! Os dois! Cavalo! Oh meu peru, mano! Eu estou pegando fogo! Eu vou morrer queima! Não! Que isso! Como é que eu faço um acampamento? Puxa o cavalo Rapaziada meu cavalo bugou Rapaziada porque que meu cavalo não quer ir? Meu deus Eu acho que não pode O meu cavalo Que susto vei Orra Mais isso aqui Mãe Vem Mano Vou chutar essa criança Mornem Ariel Mornem baby Isso não se sente certo Não se sente certo AIS! Sou foda! Esse cara é um merda, não é a toa que tava preso no pau Eu não gosto do Micam AIS! Oh, vou ficar igualzinho a esse cara Pessoal Vamo... Fica igualzinho, né? Caca fiado Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamo mostrá-lo novamente com a magia do replay AIS! 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 AIS!